Bom dia! Eu vim trazer vocês para a minha saga do meu exame de sangue. Estou vindo aqui no meu médico de família, no centro de saúde, na verdade, porque eu não vou na médica de família, buscar um exame de sangue que eu perdi. Ela me deu em mãos e é um exame que precisa de papel para você fazer o exame de sangue e desapareceu. Então eu mandei um e-mail, pedi segunda via. Estou chegando aqui para buscar para ir fazer o exame de sangue. Bora comigo? Gente, já estou com o meu exame de sangue em mãos. O que aconteceu? Eu vim em uma consulta com a médica de família, no meu centro de saúde, e ela falou que estava na hora de fazer um checar, um geralzão de exame de sangue. Sabe aquele que passa um monte de exame de sangue? Aí me deu a guia, só que a guia desapareceu. E eu tenho consulta agora, mês que vem, logo no início, e eu não fiz os exames que ela pediu. Aí eu mandei um e-mail e pedi para digitalizarem para mim, me mandarem essa guia aqui por e-mail para eu ir lá fazer o exame de sangue. Eles me mandaram, porém, essa guia em específico não aceita, eles não aceitam que não esteja o papel presente, porque existem guias assim de exame de sangue e tal, que são digitalizadas. Essa não é, essa precisa do papel. Então eu falei, ai, vou ter que buscar. Aí vim hoje aqui no centro de saúde, busquei a minha guia e estou indo lá fazer o exame de sangue. Então bora comigo. Cheguei aqui com meus exames. Para quem não entende muito da saúde daqui, esse exame que eu estou falando é da saúde pública, tá? O centro de saúde é o centro de eu sou atendida pela saúde pública aqui de Portugal. A minha médica de família é a médica que atende toda a minha família sempre. E é isso. Acho que era isso que eu queria esclarecer, só para quem não entende. Então eu estou utilizando o serviço do sistema de saúde público daqui. Tanto que você tem que escolher uma clínica que atende o sistema nacional de saúde. Não é toda clínica, que são exames que são mais baratos, de graça, né? Aí depende de cada exame, acredito eu. Então é isso. Estou levando lá minha guia. Bora tirar sangue. Chama aí. Gente, já fiz. Foi muito rápido, a mão super leve. Eu gosto muito desse Unilabs. Acho que tem em todo lado. Então esse exame era em jejum. E eu não sabia, só que eu fiquei assim, gente, por vir das dúvidas, não vou perder a ida, né? Então aí eu não comi nada. Só que eu trouxe aqui um misto, uma tosta. Vou comer agora. E depois quero falar um pouquinho sobre o sistema nacional de saúde. Cheguei em casa, pedi pra farandinha. Quero falar um pouquinho mais com vocês sobre o sistema de saúde. Au! Daqui de Portugal, ela pulou. Eu quase que eu pulo. O sistema de saúde público daqui. Na verdade, o sistema nacional de saúde é o sistema público português de saúde. O que aconteceu comigo foi que em 2015... Quer dizer, em 2015 não. Quando que eu engravidei do João, não sei. Em 2018, eu como estava grávida, ganhei minha médica de família, digamos assim. Porque uma grávida precisa de acompanhamento. Então a partir desse momento eu tinha médica de família. E aí, pronto. Desde então eu sempre tive, né? Já migrei de centro de saúde pro outro. Por causa de mudança de localidade, de casa e tal. Aí muda a médica de família. E aí, tudo que faz pelo sistema nacional de saúde... Ó a barulheira! Achei um lugar ótimo pra gravar, né, gente? Passando os carros tudo. Mas era só pra também ir rapidinho. Então tudo que você faz no... Pelo centro nacional de saúde, ou é de graça, ou tem desconto, né? Depois você recebe a fatura. Eu até falei que agora esse exame de sangue meu foi de graça, mas eu nem sei. Talvez vai vir a fatura, né? Eu não lembro direito como é que funciona. Mas pronto. É mais barato, tem desconto. Pra grávida é tudo de graça, né? Então eu tive todo o acompanhamento da gestação do João. Todo o acompanhamento da gestação da Lara. No sistema nacional de saúde. Não paguei nada privado. Tive os dois no mesmo hospital. Que não era o hospital da minha região. Eu escolhi outro hospital pra ter. E pronto. Correu tudo bem. Da do João melhor do que da Lara. Eu achei. No geral, com tudo. E é isso. E aí agora eu sempre sou atendida pela minha médica de família. E pra quem não entende, como eu expliquei, não sei se eu expliquei rápido, que eu tava lá no carro. Cada família tem a médica de família da sua família, né? Ou seja, a minha médica de família é minha, do meu marido, dos meus filhos. E aí ela que sempre nos atende, né? Eu tenho consulta marcada agora pro mês que vem, enfim. E a gente vai indo. Os meninos também, o João e a Lara. Vão pra nossa médica de família. Fazem o acompanhamento desde o início, sabe? Desde quando nascem. Acho que é isso, gente. Eu quero sempre levar vocês comigo. Por isso que eu levei vocês pra fazer exame de sangue comigo. Não filmei, porque eu sei que tem gente, ó. Meu marido desmaia quando tira, tá? Então não filmei a hora, mas filmei um pouquinho. Só pra vocês me acompanharem mesmo nessa ida aos exames, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.